Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Tex, trazendo mais um vídeo no canal E hoje galera, trazendo uma gameplay e um jogo de música aqui galera, Friday Night Funkin' As meninas jogaram lá no canal da Ju né, uma versão desse jogo aqui no Roblox Mas esse aqui eu acho que é o jogo original mesmo né, que inspirou aquele lá E eu já joguei o Parapa the Rapper na época do Playstation 1 galera, vamos ver Eu acho que esse game aqui é inspirado naquele, ou não né, sei lá, faz tanto tempo também Vamos jogar esse aqui em modo história pessoal Aí beleza, eu tenho várias opções aqui pra selecionar, eu vou começar aqui no modo tutorial né Espero não ir tão mal assim Ok, começou de boa ali ó E aí? Opa, beleza Esquerda, direita Left, right Ela canta melhor que você cara? Ele fala uns sons que não dá pra entender Up and down Up, down Aqui ele Up, down Uh, do Beleza Beleza Esquerda, pra cima Pra baixo Direita Não errei nenhuma, mas acho que agora é muito fácil também né Vamos lá Down, down Up Do, do, da Boa, agora ficou difícil Beleza Aí tem que segurar Beleza, beleza galera Vamos ver Mas também no tutorial, se não for bem, isso que é o que né Texinho? Ele está de brincadeira comigo né Aí agora então vamos aqui pra semana 1 galera Tem o normal easy high Eu voo no normal 3, 2, 1 3, 2, 1 Agora eu vou batalhar com o vampirão ali Ó, musiquinha boa, hein Ninguém viu Zero erros, galera Zero erros Não aceito nada menos que zero erros Nossa, musiquinha boa A letra da música é muito boa, né, galera Passa uma mensagem muito inspiradora Vocês não acham? Ó a letra da música Ok 1, 2, 1, 2 Eu desafio vocês a jogarem esse game aqui Sem ficar balançando a cabeça Só batendo o pezinho no chão, assim, sabe? Ó lá 1, 2, 3 Beleza Hibisco com tofu Qual que é a letra dessa música? Deve ter uma letra, né, por trás disso aqui Se você procurar a música original Quer dizer, essa aqui é a música original Mas deve ter uma letra por trás disso aqui Não tem? Ali embaixo tem a barrinha, galera Beleza Eu tô... Tá mais da metade pra mim, né Aí, beleza Beleza, tô indo bem Ok Eu deveria ter jogado esse game aqui numa sexta, né Porque o nome do jogo é Friday Night Mas tudo bem Vai no sábado mesmo Aproveita e comenta aí se você tá assistindo Meu Deus, por que que eu fui falar? Aí Se você tá assistindo no sábado o jogo, beleza? Ou numa sexta, quem sabe, né? Na semana que vem Aí, beleza Oh, tô com 100% da barrinha cheia ali, ó Isso significa que eu não tive nenhum erro, galera Vocês estão de prova aí, ó E aí Zero mortes E a musiquinha boa, hein É uma batalha de rap isso aqui, certo? Ó, ó Nossa, o cara faz uns remixes muito loucos ali, ó Ah, por que que passou o verdinho ali? Ninguém viu, ninguém viu Dá vontade de ficar olhando a animação dos bonecos Aí a gente perde as setas passando Eu fico olhando aquela menina balançando a cabeça de um lado pro outro ali, ó E confunde a gente Nossa, agora a música vai ficar como? Aceleradona Segura, segura Nossa, agora o cara vai ficar louco ali, galera Agora ele ficou loucão Aí, beleza, beleza Não errei tanto Ó Ó Ó, beleza Nossa, o cara tá muito rápido Ele tá muito rápido ali, ó Meu Deus Eu tô olhando ali o padrão que ele faz Ele faz tipo um modelo Meu Deus Irrível Se você erra um, você erra um monte Alguém deu um energético muito café pra esse cara Que ele tá muito rápido Ó lá o jeitão dele cantando Beleza, beleza Beleza 100% barrinha verde, galera Quer dizer que não teve nenhum erro Meu Deus Ó Aí, fomos bem Fomos bem Fomos bem A música tá ficando mais lenta Ok, ok Acabou a música Eles ficam com a cabecinha assim balançando ainda Terminei a semana 1 É rapidinho, galera São curtinhas, né As semanas aqui, ó Então a gente pode ir pra semana 2, beleza? Ó, agora mudou o meu oponente ali na batalha de rap Vamos ver quem que é São dois Isso aí é desvantagem Música boa Ó, beleza, beleza É massa os desenhos Meu Deus Porque eu leio o desenho e perdi tudo Pô, o que que os caras tão cantando? Eles tão muito loucos Fazendo um beatbox ali, ó Eu tenho que treinar, galera Se eu treinar Eu vou fazer 100% de acerto Aí, beleza, beleza Aí, beleza, beleza Eu errei vários, mas não errei todos Nossa, eles tão muito doidão Olha a rapidez deles Como que você quer que eu me acompanhe, cara? Você? Meu Deus, beleza Tá acabando minha barrinha ali, ó Dá um relampo agora Aí, beleza Dá um relampo agora A menina, ela tipo, fica um pouco de medo E a música tá ficando cada vez melhor Aí, beleza, beleza Tá na metade, meia-meia ali, galera Ó, peguei a manha no final Eu demorei a música inteira Pra pegar o ritmo ali Mas é a hora que eu aprendi também, ó Ih, tem mais? Ah, agora vai ser uma música lenta, ó Só pra ela batidinha Aí vai vir, ó Left, right Eu gostei daquele tutorial, ó Bem de boa Ah, não Não é, não é música lenta coisa nenhuma Ó, ó Aí, beleza, beleza Não dá pra ficar falando, galera Que eu tô jogando esse game aqui, não Ó O cara é muito rápido Ó, aqui foi uma sequência boa Beleza, beleza, galera Tô indo bem, tô indo bem Tem uma sequência Se você pegar a manha Tem que prestar atenção no ritmo da música Aí, beleza, beleza, beleza Zero erros, galera Como vocês viram aí, ó Meu Deus, eu tô muito ruim no ritmo Meu Deus, o que aconteceu? Meu boneco morreu Ah, tentar de novo Eu tomei um choque ali, galera Eu saí muito do ritmo dessa música Eu tava indo bem Mas eu saí muito do ritmo dela Galera, é o seguinte Eu coloquei pra tocar a música aqui Mas eu tô encerrando o vídeo de hoje Se vocês quiserem que eu traga uma continuação do Friday Night Punk aqui no canal Coloca nos comentários pra eu saber, beleza, galera Eu treino um pouquinho, meus amigos Esses dois ali O laranjinha e o outro ali Eu consigo bater vocês, cara Vocês não vão ganhar de mim, não Se gostaram do vídeo, já sabem, né, pessoal Não esqueçam de deixar o seu joinha, beleza Compartilha aí com seus amigos nas redes sociais E coloca nos comentários o que vocês acharam dessa gameplay aqui no canal Valeu, galera Tchau, tchau